Próximo, Pedro Alvarenga mandou 10 reais. Encontrar benefício na escassez. Aprender a degustar um beta honesto. A Drillis está derrubando todas as leis Redpill com sua inteligência inata. Isso é furar uma bolha, sendo casos exceção ou não. Adorei, o melhor comentário do mundo. Ele fez um comentário sobre economia, a ciência da escassez. Eu vou ter lidado com a escassez e estabelecer o que é produtivo dentro da escassez. E é isso, todo mundo, 99% na escala africana, nos relacionamentos sociais, afetivos, amistosos, matrimoniais, de namoro, de sexo, lida com a escassez. Porque, por óbvio, se existe alguém muito mais bonito, muito mais poderoso, muito mais endinharado que a maioria das pessoas, existem 99% das pessoas que não são tão belas ou endinharadas ou poderosas quanto essa pessoa. Então, resta uma escassez para essas outras pessoas. E quando você acha uma virtude extraordinária dentro de um produto de uma determinada relativa à escassez, você pode ser muito mais contente, feliz e realizado que aquele que é o 1% do macho alfa ou da mulher alfa. Você percebe? Que é possível ser mais feliz e só concordo. É aquilo que a gente falou. Vou dar um exemplo clássico aqui para terminar a nossa conversa aqui. A mulher, as centenas de milhares de mulheres que querem ficar com o Neymar, uma delas talvez encontre um sujeitinho, cabissudo, espinhento, vesgo, baixinho, metido na poeta que se chama Adri de Jorge e perceber que o Adri de Jorge, talvez para ela, seja o macho alfa muito mais interessante que o jogador de bola que é o Neymar. É isso aí. A ciência da escassez, você pode achar, pelo menos do seu ponto de vista, ouro no meio da lama. É isso aí. Não, eu concordo. O ideal seria esse, inclusive. Uma sociedade funcional é essa. O cara mediano, o caminho é mediano, os dois se encontrando ali, né? Que bom que a ciência... Trazer essa cooperação. Existe uma ciência objetiva das relações afetivas, não é? Isso é bom. Isso é bom. Esse é o ideal. Isso é o ideal. Eu concordo com isso. Não, o cara mediano ficar com a pessoa mediana? Não. Você não sabe o que é mediano. Todo mundo é mediano, Júnior. O Milão Fernandes tem uma frase que eu acho maravilhosa. O mais genial dos seres é composto em 98% de estupidez. A gente cria no nosso cérebro... Lógico, tem os gêniozinhos também. Mas mesmo o gênio, ele tem um alto grau de produtividade ou de talento dentro de uma determinada área. O Picasso, porque era um genial pintor, não quer dizer que ele era uma grande pessoa. O Freud, porque era um grande psicanalista, não quer dizer que ele era um grande filósofo. Um grande poeta não quer dizer que seja uma boa pessoa. Entendeu? A estupidez é o padrão da humanidade. Uns 3% ou 4% do nosso cérebro alimentado por um grande talento que a gente possa ter podem ser destacados demais. Mas o grande talento, o mais grandioso e mais virtuoso talento do ser humano é reconhecer a humildade dos seus propósitos, a humildade dos seus... Enfim, a pequenez da sua condição enquanto humano e perceber que a vida é um mutirão, que cada um dá o que tem. Um pedreiro dá o talento que tem, um arquiteto dá o talento que tem, um poeta dá o talento que tem, em maior ou menor medida. Mas, no geral, as pessoas são muito parecidas. Todo mundo quer amar, quer ser amado, quer ter uma vida material boa, quer ser gostado pelo que é, quer estabelecer um princípio de trabalho na qual ele seja reconhecido. Todo mundo é muito parecido nesse sentido. E nesse sentido, todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer o melhor pra si e pras pessoas que amam, que querem gostar. Ou seja, nesse sentido, todo mundo é muito igual. As diferenças são pontuais. Ah, o Adriles é um grande arquiteto, o Júnior é um grande poeta, a Amarilha é uma grande artesã. Ou seja, a gente pode até se tornar genial dentro de uma determinada área, mas, no escopo geral, isso é que é o belo. A humanidade é muito parecida entre si. E quando você percebe que você está dando o seu quinhão, em maior ou menor medida, para que todas as pessoas sejam melhores, através do seu quinhão, do seu ínfimo quinhão, ou do seu grande quinhão, e que você se encaixa nesse modelo social através do seu trabalho, todo mundo fica mais contente. Então, todo mundo é mais ou menos parecido.